Fala meus compadres, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo e você está no canal Fazenda Cismaria mais muito vídeo de vida na roça, é meus amigos? Hoje eu vou mostrar para vocês mais um pouco do meu dia, certo meus amigos? Achamos mais um ninho de perua, estamos plantando milho vamos fazer as valetas e o suco da batata, certo meus amigos? E muito mais, então deixa o seu like se for novo, te convido a se inscrever se gostar dos nossos vídeos, certo meus amigos? E quero mandar um abraço especial para todos vocês que deixam aquele like aquele comentário e que já se inscreveram estamos rumo aos dois mil inscritos até o momento desse vídeo se é que a gente já não bateu os dois mil inscritos e vamos mandar um abraço bem apertado aí para vocês, certo meus amigos? Mas enquanto isso, vocês ficam ligados que já já eu estou voltando bom dia, bom dia que tanta de rebanho de porco é? Deu ser, meu irmão Já para eu cria também? Ah E aí E aí E aí Bom pessoal, meu pai vai arrastando o pé Para fazer a valeta Depois ele Segue com a enxada Esse momento É que ele não sai de onde ele arrastou Então a enxada sempre segue mais retinha Certo? Enquanto ele vai fazendo as da terra Eu estou limpando em volta da terra Esse matinho que está aqui Na hora que nós vai sucar Vai sumir tudo, meus amigos É até ali em cima, olhar Tá aqui, gente, velho E aí E aí E aí E aí E aí Maravilha, meus amigos Hora de colher os ovos Bom, meus amigos Aqui tem um ovo choco E o outro ovo Que maravilha Já são dois ovos Aí pessoal Esses daqui já foram colhidos hoje Esses foram durante a quarta, quinta E aí Maravilha Se quer uns ovinhos de galizé Ovos de marreco Vamos ver se tem mais nos ninhos por aí Ó, meus amigos Mostrar para vocês Nossa Angola está o time inteiro no ninho Vamos virar a câmera aqui Conseguem ver ela aí? Ah, isso aí não Caramba, que tanto de ovo Três, seis, nove Tem doze ovos Ó, meus compadre Está meio escuro aí, né? Mas eu achei o ninho da outra perua Vou ali mostrar para vocês E já deixa aquele like Para ajudar o canal Fazendo a cismaria, meus compadre Bom, meus amigos Dessa vez Ela procurou o ninho Bem mais longe de casa Vou chegar aqui com calma Não sei se ela está Chocou se ela está botando Mas ela já não está no ninho, não Conseguem ver os ovos aí, pessoal? Alguns estão meio escondidos Mas olha Três Seis Nove Onze ovos já Ela sempre bota onze ovos para chocar A gente está atrás da nossa horta, meus amigos Olha lá a casinha Fiquei meio com medo dela que chocar aqui, viu, meus amigos Da última que chocou assim mais no mato O gato mourisco conseguiu achar Então eu não vou nem contar muito para minha mãe Não vou ficar vindo muito aqui não, certo? Meu pai comenta aqui Quando a gente vem muito próximo Fica o nosso cheiro Com isso os bichos acham E aqui também tem lagarto, viu? A hora de tratar das galinhas de pentinha A maioria é franga, pessoal Tem os índios gigantes misturados no meio Aqui estão os bilhotes de peruzinho Alguns pescoços pelados Desgalinhados Aqui estão enxocando o tomate E aí Aqui estão os índios gigantes A hora do papá, pessoal Essa daqui está apanhando o crio hoje E aí, Simoninho Ai, amor Da mãe da barriga Esses daqui não tem tempo ruim, não Pronto daí, filho